Alô galera, eu sou o Ediz Ribeiro e de segunda a sexta, das 17h às 19h, eu estou aqui na FM dia 92,7% fazendo 100% forró. Pra você que me acompanha no meu canal no YouTube, queria agradecer e pedir pra que você compartilhasse. Deixa lá o seu joinha, compartilha também, para que todos os forrozeiros possam ter acesso à nossa história, à história dos 14 anos do 100% forró. E no vídeo de hoje, eu vou fazer o antes e o depois. Como é que era esse cara aqui, ó. Raí do Sá Rodada, aqui é de 2006 e é pra lá que nós iremos. Como é que era o Ediz Ribeiro e o Raí do Sá Rodada no ano de 2006 e depois eu tenho um vídeo, como é que ele está hoje. Um vídeo que nós gravamos no final do ano de 2018, lá nos festejos de São Raimundo Donato, nosso querido Piauí. Bora, vamos conferir então o antes e o depois de Raí do Sá Rodada, dentro da história dos 14 anos do 100% forró. Nós temos o patrocínio da Cachaça Mangueira e da Voz Kakarovski, também da MEF, Sistema e Tecnologia. Alô, meu amigo Meso Medeiros, aquele abraço pra vocês também. Da Atitude Móveis, meu amigo Francisco, Atitude Móveis, que fica no bairro Lourival Parente, na Zona Sul de Terezina. Vamos lá, conferindo agora. Voltando pro ano de 2006, com o Raí do Sá Rodada. O antes e o depois. Valeu, compartilha o meu canal no YouTube, hein. 100% forró. Bora, dá-lhe! É sucesso. É 100% forró. O Homem Foz do Sá Rodada, e aí, como é que tá a estrada? Olha, bacana, véi. Depois de correr aí, mês de junho, que foi o mês que a gente rodou mais o Brasil inteiro. E agora tá de volta aqui no Piauí, esse estádio que a gente tem passado também pelo São João. Como a gente veio a capital Terezina, fez um show arregaçado, até mandar um beijo pra galera de Terezina. Já estou morrendo de saudade, pode ter certeza. Em breve eu quero voltar. E a galera que tá aqui no 100% forró, sempre ligadinho aí, vai curtir o Sá Rodada. Porque é uma banda que a galera tem gostado pra caramba, ultimamente. O programa 100% forró, ele recebe vários torpedos, e-mails e cartas, certo? Inclusive, muita gente aqui da região, Canto Buriti e toda a região. Manda um alô pra galera forrozeira do Piauí aí. Com certeza, não só pro Piauí, mas todo o Brasil, que a gente tá sempre curtindo o Sá Rodada. Mas o Piauí é um estádio que a gente tá abraçando, com certeza. E a galera do estado também tá abraçando bem o Sá Rodada. Agradeço a todos, rapaziada, que tá ligando, tá querendo a banda, tá pedindo. Pessoal que liga pras rádios, liga aí pra vocês também. Sempre pedindo essa rodada. Agradeço de coração. Que Deus abençoe a todos. Em breve a gente vai voltar pra matar essa saudade. Tô aqui ó, esse cara faz parte da história do 100% Foco aí, o Zimiro Raí. É isso aí, tô de volta aqui no Piauí, trazendo meu novo repertório aí, busca nova. Graças a Deus aí, filho do barco, rompando nas cabeças. Você, em 2018, pode ser aquela história. E lá em 2007, 2008, no boom da Sá Rodada, aí tem aquele negócio. Cadê Sá Rodada de repente, Raizão? Cara, eu tô muito feliz com esse novo trabalho aí, dessa nova história do Sá. Esse novo, nosso último CD que a gente lançou, desde o dia de dia que eu gravei o Sá em Paraná. De lá até aqui, as coisas só melhoram, graças a Deus. E tem muita coisa pra melhorar aí, tem muita coisa pra acontecer. Eu sou filho do mato, eu venho na roça, o meu pai é laqueiro, minha luz é grossa. Eu não sou doutor, tampouco engenheiro. Segura, menino. É nóis. Aí aproveita e deseja pra todos os piauienes que te abraçam sempre. Alô, minha galera do Piauí. Olha, muito saio rodado no sangue de vocês, hein? Vamos lá. Vamos lá, então, em nome de Cachaça Mangueira direto aqui, ó, de São Raimundo Donato. Aí, saio rodado, é pra vocês. Agora é comigo. Eu tô saiozinha, Garcia. Vamos embora. 100% forró. 100% forró. Forró da melhor qualidade.